. Bom dia, hoje vou ter duas falas. Então, em verdade, eu parei uma fala, digamos, de limpeza de território, de falar uma primeira, se o Nazarene me permitia. Acha que é dona do negócio, não é? Eu vou apresentar uma fala que eu chamei de Conversação entre Filosofia e as Artes Maciais. E o professor Nazarene Duarte, que é professor do Departamento de Filosofia, vai falar sobre a educação do corpo e da alma na república do Platão. Vamos lá, tá? Eu vou pedir desculpas para vocês. A gente pensa num evento desse, supondo todo tipo de público. Então, eu fiz uma fala que vai flutuar em relação à consideração do público que eu estou considerando aqui em alguns momentos. Em alguns momentos eu vou supor que o público é formado por filósofos, alunos de filosofia e, em alguns momentos, eu vou supor que quem me escuta é o praticante de arte marcial, tá? Em geral, eu procurei manter o tom, o vocabulário, imaginando um não especialista em filosofia, ok? Já que, como vocês vão ver, eu não vou exatamente explorar um tópico clássico em filosofia, ok? Então, não quis ficar preso a uma linguagem, a um dialeto filosófico em particular, certo? Então, eu vou pedir para vocês que, se quiserem algum esclarecimento no meio da minha fala, fiquem à vontade. Eu prefiro que as pessoas tenham alguma dúvida no momento, alguma dúvida que pode eventualmente dificultar a compreensão em algum ponto posterior. e, no final, até aí, se tiver alguma pergunta, algum desafio, alguma tentativa de enfiar a faca, se não é uma boa imagem, portanto, de artes marciais, mas vamos lá, aí a gente abre para uma discussão, digamos assim. Esclarecimento primeiro, discussão depois, só para facilitar um pouco a coisa, tá? Eu vou limpar um pouco, em primeiro lugar, o território em relação ao que nós usamos, aquilo que nós, há sentidos, pelo menos dois sentidos gerais, de uso do termo filosofia. No segundo momento, eu vou colocar, então, a questão de, efetivamente, qual é a relação da filosofia, num sentido específico, com as artes marciais. E o guia aqui, a pergunta guia aqui é assim, onde podemos, efetivamente, falar de uma filosofia das artes marciais? E, no terceiro momento, numa visão do segundo momento, eu vou sugerir, que eu vou desenvolver aqui, sugerir que algumas ferramentas da filosofia, elas pudessem ser interessantemente aplicadas a certos aspectos das artes marciais. Ok, então. Então, lembrem, eu não estou preocupado aqui em responder a pergunta da perspectiva, supondo um debate entre filósofos, a pergunta o que é a filosofia. Eu estou preocupado em limpar o território. Estou olhando aqui, de novo, um leigo. Lembrem, tá? Não necessariamente, mas muito do nosso imaginário, tanto de praticantes quanto de leigos, em relação às artes marciais, bem acompanhado da suposição da tradição oriental por trás daquilo. E, muitas vezes, nós falamos, quando nos referimos a isso, da filosofia por trás do judô, do jiu-jitsu, do karatê, etc. Em alguns momentos, as pessoas estão se referindo, de fato, a um conjunto de suposições, de informações, uma certa visão do mundo muito específica, em alguns casos muito sofisticada, sofisticadamente explicitada. E, ao se referirem a isso, usam o termo filosofia. Então, o meu ponto aqui é separar esse termo de um segundo sentido que já vai ficar claro. Eu quero separar dois usos correntes, cotidianos, do termo filosofia. ... ... É que eu estou mudando aqui, eu esqueci que não muda automaticamente. É, pode ser... Pensamento mágico... O primeiro sentido... Eu, enquanto escrevi aqui, pensava em alguma caracterização que fosse rápida o suficiente, mas que não fosse exageradamente precisa, e eu acabei optando aqui por essa apresentação. Então, o sentido de filosofia, chamo-me como um exercício metódico, aspas, radical, sobre um conjunto de problemas que não tem caráter, o quê? Eu quero fazer, como vai ficar claro, quero ressaltar duas coisas aqui nessa apresentação. Primeiro, a característica dos problemas que ocupam esse sentido de filosofia, e eu, rapidamente, estou separando aqui a filosofia de outros tipos de investigação, como, por exemplo, aquelas que são objetos das ciências em particular, certo? Supondo que, sem problematizar, que, em alguma medida, essas outras investigações são decididas por investigação empírica de algum modo. Então, nós temos um conjunto de problemas, abstratos, eu não usei o termo que preferirem, e nós temos um certo tipo de exercício intelectual em relação a esses problemas. Há dois termos importantes, esse exercício é metódico, o que eu quero ressaltar aqui mesmo, é uma certa noção geral de método, onde se aplica sistematicamente certas estratégias de pensamento, de reflexão, e esse exercício metódico, em um sentido que já vai ser apresentado, é radical. E um segundo sentido, que pode ter, de resto, as mesmas características, pode, eventualmente, abordar até problemas muito semelhantes, mas é não radical, certo? Então, cabe esclarecer agora o que eu estou remetendo. Antes de mais nada, no primeiro sentido, eu quero associar aquilo que nós fazemos aqui, certo? Quero remeter a uma tradição que, em última instância, remete aos nossos pais fundadores, representados aqui, e para o segundo grupo. Para o segundo grupo, eu quero conceder, eu não sou aqui um especialista nisso, etc. e tal, amanhã nós vamos ter uma mesa redonda, pensamento oriental associado às artes marciais, mas eu quero conceder, de maneira mais generosa possível, certas propriedades a coisas como o Bushido, ou certas sistematizações que você vai encontrar em diversas traduções, e aqui eu estou indo para, aparentemente, supostamente, a mais óbvia delas, assim, que aparece no imaginário, que é oriental. Então, veja, eu estou concebendo que, eventualmente, alguém pode encontrar, num texto desses, problemas filosóficos, problemas que nós classificaríamos aqui como filosóficos, alguém pode, eventualmente, encontrar lá problemas antistemológicos, como eu estou afirmando, eu estou supondo que alguém possa fazer isso, e parece que há vários exercícios de tentativas de filósofos, no primeiro sentido, filósofos ocidentais, acadêmicos, de identificar em sistemas de pensamento não europeus, por exemplo, problemas tradicionais, e eu estou percebendo que esses conjuntos, essas, eventualmente, uma obra, que vocês vão lá, ou o que for, esses conjuntos podem ser sofisticados, organizados internamente, etc. Certo? Lembrem, o que eu estou fazendo aqui não é uma hierarquização de coisas, tá? É só uma separação em grupos por conta de certas características intrínsecas. Lembrem, o que separa os dois grupos aqui é o termo radical, ou seja, eu quero, por exemplo, separar filosofia, como nós a concebemos contemporaneamente, de teologia. Eu vou conceber que a teologia trata de problemas abstratos, não empíricos, mas eu vou conceber, obviamente, para a teologia, ou mesmo teologia, muitos exemplares de teologia sofisticada, às quais a gente pode ter acesso, que ela é organizada internamente, que ela permite discussão interna sofisticada, que teólogos são capazes de criticar outros teólogos. Ela só não é filosofia, nem por conta do já, porque nós podemos fazer filosofia da religião, por exemplo, mas porque no exercício filosófico eu posso colocar absolutamente qualquer coisa em questão. Enquanto no outro exercício eu, em alguma medida, paro, em nenhum momento da discussão posso deixar de parar, e concedo certos postulados gerais, certos dódomos, com certas suposições. Elas não são postas em questão. Bom, olhando agora, então, um pouquinho mais de perto, para aquilo, para o primeiro sentido, o que eu vou chamar aqui de filosofia acadêmica, ou filosofia em sentido espírito. Está claro, ela está falando daquela coisa que se faz nos departamentos, aquela coisa que os alunos de filosofia aprendem ao longo do curso. Quando a gente considera aquela radicalidade, que seria, estou sugerindo aqui, distinta da atividade filosófica, muitas vezes nós esquecemos, ou consideramos, que a atividade que nós fazemos, vou sugerir aqui, ela mesmo pode ser dividida em momentos diferentes, em níveis diferentes. Nós temos, então, um primeiro nível, um nível que é representado em muitos dos artigos que nós publicamos, por exemplo, em que nós aceitamos certos postulados, certos princípios gerais, uma certa metodologia filosófica, etc. e tal, e nos dedicamos a certos, em relação a certos objetos, e produzimos resultados supostamente, vamos imaginar, novos e ligeiramente diferentes, muitas vezes, muito ligeiramente diferentes, daqueles que outros colegas, com metodologias em geral muito similares, obtivaram. Muitas vezes nós escrevemos para indivíduos que já partilham de saída, de algum conjunto de pressupostos que nós também estamos assumindo. Lembrem, boa parte da atividade que nós realizamos parece ser atividade desse tipo. E nesse sentido, enquanto fazemos essa atividade, eu não vejo porque nós filósofos somos, claro, objetos diferentes, mas nós somos tão diferentes de teólogos, de biólogos, etc. Muitas vezes, colocamos uma questão que no nosso caso nos trata, como é a teologia, e fazemos investigação dos detalhes, dos resultados que viemos obtendo, aplicando certa metodologia, certos pressupostos. e o que eu não quero negar aqui, lembrem, eu não estou hierarquizando nada, é algo que me parece evidente. Esse trabalho já não é um trabalho pequeno, é um trabalho que carrega, trabalho, como eu chamei aqui, trabalho intelectual muito fino. No nosso caso, coisas como definições, refinadas, cuidado e revisão das inferências realizadas, etc. E muitas vezes, o nosso trabalho consiste apenas, apenas, cuidado, consiste em dizer para outros, ou para o filósofo, que de resto, pensa muito parecido com o que nós pensamos, e pelo menos aceita os pressupostos gerais, que aquela inferência em particular foi uma inferência apressada e que ela precisa ser revista, e que ela não permite, por exemplo, dizer que saltemos para a conclusão que aquele filósofo ele é um colega, ele partilha dos pressupostos gerais, e ele foi vítima de um trabalho fino de revisão de detalhes, certo? De novo, biólogos, teólogos, engenheiros, etc. e tal, vivam fazendo coisas desse tipo, tá? E filósofos também. Lembrem, um filósofo pode, a meu ver, ter uma carreira inteira fazendo isso. Um filósofo pode ocupar um lugar importante em uma comunidade de filósofos, fazendo esse tipo de trabalho fino de revisão de detalhes, e isso pode prestar enorme contribuição, indireta, às vezes, que nem está sendo considerada como próprio filósofo, para uma dada comunidade. E, eventualmente, pode constituir um ponto em que as pessoas mudam significativamente de proposições, tá? Imagine uma situação geral, uma situação abstrata, em que alguém, a única coisa que ele faz em filosofia é esse tipo de coisa. Bom, eu não quero expulsar esse indivíduo do meu departamento se ele produz sistematicamente resultados interessantes, mesmo que no detalhe, e faz com que uma comunidade há. Claro, esse indivíduo em nenhum momento, esse indivíduo que eu estou supondo aqui, faz um segundo tipo de atividade, que é a discussão dos postulados gerais, dos pressupostos gerais que estão sendo assumidos numa dada, numa discussão. Ou seja, ele não faz o que eu estou chamando aqui, eu não estou adicionando o nome, está? Metafilosofia. Ele não faz um exercício sobre um exercício filósofo, um exercício intelectual, sobre o exercício intelectual que ele está realizando, o exercício de segunda hora. Ok? O que eu estou concedendo aqui é, o que eu estou supondo aqui é, um, o porte da nossa carreira se dá aqui, dois, alguém pode fazer, ser relevante para a comunidade só fazendo isso, certo? três, abstratamente, alguém pode ser muito relevante para a comunidade sem sequer, em qualquer momento que seja, pensar, qualquer questão, metafilosofia. Ok? Esse é o meu ponto, então, certo? Muitas vezes, nós trabalhamos no primeiro nível. Se nós pensarmos em boa parte da produção do nosso programa de pós-graduação, eu falei o nosso, mas eu acho que quase que qualquer um programa de pós-graduação, ele é do primeiro tipo, ele está no primeiro nível. Nós fazemos contribuições no detalhe a uma determinada comunidade, né? Tipicamente, nós viramos, inclusive, o nariz se alguém nos oferece uma tese de doutorado, apresenta um projeto que estamos agora nessa eleição, né? E esse projeto promete mudar nos rumos da, mais ambiciosamente, da filosofia, ou da história da filosofia, ou da epistemologia, seja lá do que for. Certo? A gente supõe que talvez nós não tenhamos controle desse tipo de coisa, né? Certo? Não é alguém que decide quem vai mudar, né? Não há, não há muito como, de antemão, alguém prometer oferecer esse tipo de coisa, tá? Então, o que eu estou sugerindo aqui, quando eu passo adiante aqui, é que nós deveríamos separar duas questões diferentes, tá? Uma é a questão pedagógica da formação do filósofo, e uma outra é a questão da atividade que efetivamente nós esperamos na maioria dos casos dos indivíduos. Vejam, eu não estou defendendo aqui que nós tenhamos um ambiente de formação de filósofos que permite que alguém se forme em filosofia, e nós ainda na pós-graduação, sem ter qualquer posição minimamente sofisticada, pelo menos, para defender os pressupostos metafilosóficos que estão assumindo. Eu não estou defendendo isso. O filósofo precisa, em alguma medida, não ser ingênuo metafilosoficamente, né? Certo? Isso parece remeter para um elemento da nossa tradição. Certo? Mas, eu estou propondo, então, que a gente separe a questão pedagógica da avaliação de um outro ponto, que é o fato e o valor que carrega as nossas atividades no primeiro livro. De novo, talvez alguém que seja apenas capaz de defender a sua posição metafilosófica porque você é um filósofo analítico. Essa é claramente uma pergunta legítima, parece ser uma pergunta filosófica, eu me sinto obrigado a responder, mas lembre, ao responder isso, eu posso esgotar meus compromissos com a metafilosofia. Não me parece que eu seja obrigado a parar e dizer, não, antes de mais nada eu vou propor uma nova metodologia geral para o exercício de filosofia. Apesar de a gente colocar nos nossos cursos de história da filosofia indivíduos que representam essas viradas metafilosóficas em destaque, lembrem, parece que não está no nosso controle impor a comunidade essas viradas. Então, o que eu quero enfatizar é a atividade intelectual do primeiro nível. A minha impressão muitas vezes é que em filosofia nós hipervalorizamos o segundo nível. Desculpa, vou fazer uma declaração para os alunos de graduação aqui, a minha particularmente irritante como professor quando um aluno se recusa a participar da discussão que você está fazendo em sala de aula porque ele diz para ti arrogantemente que os pressupostos metafilosóficos que você está assumindo estão errados. Bom, é preciso mais do que isso, é preciso mais do que a suposição de que esses pressupostos estão errados. Claro, acaba a minha apresentar um problema etc. Como precisão, cuidado, mostrar que é um desafio intelectual e agora cabe ao aluno mostrar que esse desafio intelectual pode ser esvaziado se nós mudarmos os pressupostos. Mas não é tipicamente isso que os alunos fazem. Eles supõem que alguém esvaziou, mas então eles precisam mostrar isso por gente. Essa separação eu aqui deixo adiantar já volto aqui. Então, eu quero separar duas coisas aqui, tá? Vamos botar as definições aqui, para seguir. quero separar a atividade do filósofo e quero separar uma obra de filosofia. Eu quero lembrar que muitas vezes uma obra que nós classificamos como filosofia, aquela obra, aquele texto particular, como eu falava antes, isso parece ser muito comum, não carrega um exercício metafilosófico. Ele pode ser interessante sob muitos aspectos, mas naquela obra não há metafilosofia alguma. Naquela obra simplesmente há um exercício do primeiro nível, um exercício muito poderoso, às vezes apresentando novos e novos problemas, etc. E tal. Seguindo um pouquinho. Eu quero montar essa separação para poder tornar mais claro o que da filosofia pode chegar às artes marciais. Lembrem, a minha questão aqui é uma discussão sobre a filosofia e as artes marciais. Então, eu preciso limpar um pouquinho melhor todo o terreno das nossas proposições sobre o que é a filosofia antes de estabelecer, tentar uma resposta à minha questão, à questão geral. lembrando então, eu não estou falando de coisas como aquela, estou falando de filosofia acadêmica. Segundo, se há problemas filosóficos, a grande pergunta aqui é associados às artes marciais. Eu quero desmembrar isso aqui. Há problemas filosóficos novos ou intrínsecos que justifiquem um território novo chamado filosofia das artes marciais. Certo? Deixem reservada aquela separação entre filosofia e metafilosofia e, enquanto pensem nesse ponto aqui. Lembrem, nós fazemos coisas como filosofia da arte a meu ver com duas razões. Uma, porque, em visão mais geral, porque nós supomos uma certa dignidade associada àquele objeto. Nós supomos que aquele objeto é digno de alguma investigação filosófica. Aquele objeto carrega algum tipo de valor intrínseco que merece que nós especulemos sobre ele. E, no caso da filosofia da arte, nós esbarramos muito rapidamente em certas dificuldades que parecem gerar problemas filosóficos autônomos. Por exemplo, a dificuldade de nós definirmos arte associada à discussão, depois, no segundo momento, se nós devemos definir arte a qualquer coisa e sim. Eu não sei se existem problemas novos para a agenda filosófica quando nós olhamos no território das artes marciais. Eu não desbarrei com o mundo. Então, eu estou dando uma primeira resposta, que é uma resposta negativa, assim nós pudemos falar de uma filosofia das artes marciais. Acho que não. Acho que não. Essa, obviamente, não é uma resposta definitiva. Certo? Alguém pode encontrar problemas de alguma natureza, desafios que coloquem questões intelectualmente novas, desafios novos novos desafios tipicamente filosóficos para a comunidade da filosofia. E eu não achei isso. Então, lembrem, a primeira resposta é negativa. Eu não acho que existe uma filosofia das artes marciais. Ok? Não há problemas filosóficos novos aqui. Mas eu quero manter um segundo tipo de questão no horizonte. Se, aquilo que eu falava agora há pouco, se algum tipo de valor intrínseco nesse território que justifique a aproximação de um filósofo profissional, enquanto filósofo profissional, desse território. Antes disso, então, eu vou propor que nós invertamos a questão. Certo? Alguém pode, e eventualmente isso acontece, é uma coisa assim, alguém que está simplesmente no ambiente do tatame, que é bem sucedido dos certos objetivos que ele associa ao tatame, pergunta, bom, mas afinal de contas, porque eu me interessaria como professor, um sensei, um mestre, um capoeira, sei lá do que, porque eu deveria me interessar pelas artes marciais. Então, deixamos a outra questão de molho, vamos olhar um pouquinho para essa, porque isso vai me dar um note para pensar um pouco mais sobre as artes marciais. Bom, separei um vídeo aqui, opa, do que? pereis. pereis. Obrigado.